O PIB do Rio Grande do Sul teve queda de 0,1% no terceiro trimestre do ano passado, na comparação com o anterior. Em relação ao mesmo período de 2022, a economia do Estado registrou variação de 0,1%. O número foi puxado pelo setor da agropecuária. Assunto para o comentário de Guilherme Macalossi. Boa noite, Macalossi. Boa noite, Sérgio. Ainda que o terceiro trimestre seja caracterizado por uma menor participação da atividade agropecuária na economia gaúcha, sempre chama a atenção como o Estado é dependente dela para ter crescimento consistente. Isso é bom e é ruim. Bom porque ressalta a importância do setor para a atividade em geral. Mas ruim porque nos tornamos excessivamente dependentes. Os números ao menos mostram uma evolução em relação ao mesmo período do ano passado. O campo, aliás, parece ter superado muito bem os efeitos da estiagem do início de 2023. O que se espera é que em 2024 haja menor incidência de seca, ao contrário dos três anos anteriores, em que os prejuízos acumulados derrubaram os indicadores do PIB do Rio Grande do Sul. O Estado é e será sempre agro, mas é fundamental que outros setores também se desenvolvam e ganhem produtividade. Até mesmo para compensar os momentos em que a agricultura perde o seu ritmo. E é isso que precisa ficar claro. Dinamizar a economia não é abrir mão de áreas em que se tem vocação. Dinamizar.